Nós estamos atingindo a outilhação de um índice para todos o início de partidos. É um ponto que a particularidade é sempre um fim, que a diferença é sempre um bom artigo. E o que é 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 o que é? Ele ainda tem muitaますboة, até que não decismo. Eu até a minha vida não difícil, galera, que não dá uma estrela. Euミos que eu parei uma coisa que eu estou filmando bastante bem. Eu acho que a gente está indo para o que eu não já tenho que olhar, e eu não tenho que olhar o olhar, porque ela tem muita mais afirmação. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? o teuu Pedro falou, sabe? Então colhe o teuu duvido. Isso é uma coisa que você sabe, pois estão aqui em uma etapa de saída e não da jantar. A minha criada é uma oportunidade de uma escada em uma costeira. Mas a mim não é tão sério que eu tenho que fazer isso. Olha como eu acho. Eu entro em todas as plantas em um museu e eu nunca vou, eu estou fazendo uma coisa que eu tenho que fazer uma questão. Eu tenho que fazer essa coisa que eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. É essa coisa que eu gosto e eu posso passar. Peneira que eu estou fazendo uma pergunta para aーム de positivo, porém, eu tojo um homem que eu estou fazendo então. Hoje até a noite, e aconselhamos ao site. Obrigado. 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 O que é essa? Que é uma grande grande. Como essa dica, não basta para terminar. Não tem sim, não se não. O que é? É outra. Olha lá, essa é uma grande. É uma estaculha profunda, porque é muito prazer. É muito prazer, muito prazer. Não há muita coisa, muito prazer. Não tem nada. É isso aí, até agora. Que tem, e não está na testa de alguma coisa. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.